Explica para a gente um pouquinho as premissas do como vai ser o Banda Larga para Todos e a que modelagem o governo chegou e apresentou para as empresas. O Banda Larga para Todos, ele tem como metas principais atingir 90% dos municípios brasileiros com fibra óptica na rede de transporte e cobrir 45% dos domicílios urbanos brasileiros com redes de acesso baseadas em fibra óptica. Essa meta de acesso especificamente vai nos permitir atingir uma velocidade média em 2018 de 25 megabits por segundo, sendo que a velocidade média atual está em torno de 10 megabits por segundo conforme a aferição da própria Anatel. Esse investimento todo vai ser realizado, vai ser alavancado por meio de subsídios, subvenções da União para as empresas, por meio de leilões reversos, sendo que ganharão esses leilões as empresas que pedirão menos dinheiro para o governo federal. Aí a nossa estimativa, fizemos estimativas preliminares que dão um número em torno de 25, 27 bilhões de reais de necessidade de subvenção ao longo dos próximos 10 anos para que esses investimentos aconteçam até 2018, 2019. É claro que esses números vão ser revistos, foram utilizados premissas bem conservadoras e o que nós estamos fazendo agora é um refinamento de todo esse método de cálculo para chegar dentro de dois ou três meses com um número definitivo para apresentar para a equipe econômica do governo e finalmente permitir o lançamento oficial do programa. Mas aí qual é a ideia? É chegar num leilão, ter vários lotes de projetos que vocês dizem eu quero que faça uma rede de transporte daqui até ali, eu quero que faça rede de transporte nessa cidade ou naquela. Como é que você imagina que vai ser isso apresentado ao mercado, às empresas, para fazer essa negociação dos créditos? Bom, consideradas as nossas metas, que se atingir determinado número de municípios com rede de fibra, ou um determinado número de domicílios também com rede de acesso de fibra, a gente pretende trabalhar com uma liberdade relativamente grande para as empresas. O que tem que ser levado em consideração nesse processo de leilão de reversos é como a gente vai dividir o Brasil em lotes. Quais municípios estarão dentro de quais lotes do transporte, quais lotes de acesso? Porque essa tarefa, que é uma tarefa delicada, tem por objetivo permitir o máximo de competição possível por cada lote na hora de investir, mas ao mesmo tempo evitar que os lotes sejam entregues, digamos assim, de maneira quase dada a determinado grupo econômico, considerando já a sua hegemonia em determinada região ou outra. E, Arthur, além desse recurso, ou seja, o governo teria que dispor, aí ao longo, você falou, de até 10 anos, 27 bilhões. Esse dinheiro poderia vir de onde e como é que está a perspectiva desse dinheiro existir diante da circunstância do momento? O modelo, ele trabalha com o fluxo de caixa futuro, né? Então, assim, os primeiros desembolsos a gente prevê que venham a ocorrer mais pesadamente em 2017. E esse desembolso, eles vão ocorrer, podem ocorrer de duas formas. Eles podem ocorrer tanto por meio de abatimento, ou seja, a gente vai entregar esse pagamento em forma de crédito que vão poder ser abatidos daquilo que se deve ao Fistel, por exemplo, a título de taxa de fiscalização. Isso vai sendo abatido ano a ano, até que se conformar todo o valor necessário, né? Ou a empresa pode pedir isso para o Tesouro, né? Em forma de recursos orçamentários, ou melhor, em forma de recursos financeiros a serem depositados em sua conta.